Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Já deixa aquele likezão maroto aí pra dar aquela moral pro Junião, isso não te custa nada, ajuda muitíssima gente. Se de repente você caiu de paraquedas aqui no nosso vídeo de canal, tá curtindo o nosso conteúdo, por que não? Se inscreve aí no canal, marque o sininho de notificação, do lado de cá o Junião. Este é o canal Junião Panda, nós esperamos te ajudar por aqui. Pessoal, dicasinha aí pra você que está com dificuldade de fazer a ativação do Panda Gamepad pela depuração Wi-Fi, tá? Mesmo estando no Android 11 ou superior, né? Ou seja, você tem os requisitos, tem o aplicativo e mesmo assim você não consegue fazer a ativação, né? Tenta algumas vezes e não consegue. Eu vou dar uma dica aqui que talvez possa te ajudar. Não é certeza que vai funcionar, mas não custa nada você fazer o teste. Então vamos lá. Vamos aqui em NID de ativação, né? Vamos solicitar aqui ele já de pronta aqui, pediu pra gente ativar a depuração Wi-Fi, né? Vou aqui em configurações adicionais. Lembrando que eu tenho um pouco o F3 da Xiaomi. Vamos aqui em depuração sem fios. Depuração USB você obrigatoriamente precisa ativar, tá? Aguarda aí a contagem regressiva aí se você tiver um Xiaomi. Clique em OK aqui e agora vamos para a depuração sem fios. Vamos autorizar aqui, tá? E vamos voltar aqui e vamos dividir a tela. Vou manter pressionado aqui, pedir pra dividir. Vou escolher aqui configurações. Até aí tudo bem. E agora a gente vem aqui em dispositivo com código de emparelhamento. Tá aí a chave, né? A do meio agora deu uma mudadinha. Agora antes só tinha dois espaços, dois campos pra você digitar a numeração. Agora você coloca... A primeira você coloca a porta, que são os últimos números aqui do seu endereço e pega. 37461 37461 Repete aqui, ó. 37461 E agora vamos para o número maior. 845731 Vamos clicar aqui em ativar e vamos ver se a gente vai conseguir ativar de pronto, tá? Ou se vai dar um errinho aí. Vamos aguardar, não vou fazer corte no vídeo. Tá. Esse erro que deu aí, vamos tentar mais uma vez aqui, ó. Veja que trocou os códigos, né? Vamos trocar aqui. É 125977 125977 Repetir a porta de novo 125977 E agora vamos para o número maior Que é... Aliás, fiz confusão aqui, pessoal. Aqui é a porta. A porta é... 39997 Então, vamos lá. 39997 Aí repete a porta. 39997 É isso. Aqui tem um 9 a mais. Vamos apagar um. E aqui sim é o número maior lá. Aqui é o 123977 123977 123977 Ok? Vamos clicar aí no... Activate Aproveita esse tempinho aqui Que a gente está aguardando aqui Já se inscreve no canal Deixa o like aí para o Junião Vocês não fazem ideia Como o seu like aí É importante aqui Para a sobrevivência desse canal Perceba que deu um erro Então, pessoal Não adianta a gente continuar tentando aqui Que esse erro Ele vai persistir Eu vou fechar tudo aqui, tá? Vou fechar tudo aqui Com exceção do espelhamento E o que que você vai fazer? Você vai no Panda Pressiona aqui o Panda Informações E pede para limpar dados Limpar todos os dados Ok? Agora vamos voltar para a ativação Vamos abrir o Panda Ele vai pedir todas aquelas permissões de novo Tá? Vamos clicar aqui Vamos lá nas configurações agora Vamos duplicar aqui Vamos duplicar E aqui configurações Vamos procurar aqui Configurações adicionais Opções do desenvolvedor Depuração sem fios E emparelhar dispositivo com código de emparelhamento Então vamos lá Primeiro a porta 41021 41021 Depois repete a porta 41021 E agora Vou dar uma pescada aqui 153185 E clica em parear Perceba aí que foi já apareceu o aviso de depuração a IFA conectada Se apareceu isso daí Provavelmente já Está ativado Perceba aí que ativou Então Está aí Mais uma dica para vocês sobre a ativação do Panda Você que está esbarrando nessa dificuldade Eu não sou o tipo de pessoa que se aproveita das informações Então Isso daqui eu vi lá no canal do Alam Mesquita O AM Tutoriais Quero deixar aqui o meu abraço Mas como Eu tenho um público interessante da galera que usa o Panda Eu resolvi trazer o vídeo aí Para dar uma força Beleza? Então forte abraço aí para o Alam Mesquita Do canal AM Tutoriais Link está na descrição aí Se você quiser dar um pulinho lá Dá uma olhada no canal do rapaz Vale muito a pena Ele tem muito conteúdo bacana por lá Pessoal Dica rápida aí para vocês Tá? Eu vou ficando por aqui Forte abraço a todos Fiquem todos com Deus E a gente se encontra aí com certeza Num próximo vídeo Não esquece de deixar o like aí Para dar aquela fortalecida Não esquece de deixar o like